Começando com vocês, mais um vídeo para o canal, nós queremos falar a respeito de cultura, né? Cultura, finanças e não só cultura e finanças, mas também falar de cursos, né? Cursos. O assunto que mais importa, né? Assim, para a pessoa poder se alimentar, ter renda, ter dinheiro dentro de casa, se chama trabalho, primeiramente, né? Porque sem trabalho, ninguém recebe o dinheiro. Então, a saúde que vem de Deus, Deus precisa me dar saúde para que eu possa trabalhar. Tem gente que está trabalhando até doente, que não tem como parar, que se parar mais de fome e não tem a quem recorrer, a não ser a Deus. E de adeus, por misericórdia, que ajude, né? Então, a gente quer falar com vocês a respeito de cultura, não enche barriga de ninguém, né? Talvez você possa estar dizendo assim, ah, você está incentivando a pessoa a não estudar? Não, pelo contrário. Eu acho que a pessoa tem que ter cultura, tem que estudar, mas para ganhar dinheiro, basta a pessoa botar o corpo à luta. Eu digo porque, o que que acontece? O meu pai, ele só fez até a quarta séria. O meu pai, na época dele, ele fez até a quarta séria. Mas o meu pai, ele fazia coisas que pessoas que têm cultura, que têm nível superior, não conseguia, jamais conseguiria fazer o que ele fazia. E meu pai sustentou cinco filhos dentro da nossa casa. Minha mãe, ela não saiu para trabalhar. Meu pai não deixava minha mãe trabalhar, porque ela tinha cinco filhos e ela ficava em casa. Ele era uma pessoa que reprimia ela, não. Ele queria poupar ela na época, para ela poder ficar na casa e ele era o provedor. Hoje, todo mundo prover, né? Hoje não tem mais, ah, o pai é o homem, é o provedor, não. Todo mundo tem que sair para prover. Mas, não fugindo do foco, né? A cultura não enche barriga de ninguém. Porque eu posso viver a minha vida toda estudando. Mas, se eu não botar aquele estudo em prática, para eu ganhar dinheiro, eu vou viver a mercer de ficar catando moedinhas. Por quê? Porque eu estudei, investi no meu estudo, mas eu não, o meu campo de trabalho, eu não consigo desenvolver para que eu possa ganhar o dinheiro daquilo que eu estudei. Então, para a pessoa ter cultura, estudar, quando a pessoa passa numa universidade federal, amém, show, né? A pessoa passou, a pessoa não vai pagar, mas tem que pagar, às vezes, a condução, a pessoa tem que levar, tem que se alimentar, né? Tem um custo, tudo tem um custo. É xerax disso, é xerax daquilo. São tantas coisas que a pessoa tem que tirar, que tudo isso gera dinheiro. Então, a pessoa precisa colocar em prática aquilo que ela obteve da sua cultura. Agora, eu quero falar de uma pessoa que a profissão dele, ele poderia ter uma profissão maravilhosa, mas ele chegou para nós como carpinteiro. E como carpinteiro, ele precisa conquistar o seu coração e o coração de muitas pessoas. Mas ele, mostrando que um carpinteiro, ele... Bom, eu trouxe um matelo, estava procurando um cirarrote, estava procurando até, para falar de outras profissões que a gente vai falar, uma colher de pedreiro, para dizer... O meu pai, ele só tinha a quarta série. E ele era um carpinteiro, marcineiro, carpinteiro, tanto de madeira quanto de alumínio. Ele estudou até a quarta série. Mas ele fazia... Para você ser carpinteiro, pedreiro, tem pedreiro que não sabe ler. Tem pedreiro que não sabe ler, não sabe escrever. Mas ele sabe fazer a raiz quadrada de tudo. Porque para você construir uma casa, você tem que saber uma matemática. E como pode um homem que não sabe ler... Meu pai sabia ler, ele tinha a quarta série. Mas já passou pedreiro aqui na minha casa, construindo aqui uma das nossas casas, que não sabia ler nada. Mas o cara construiu uma casa, ele fez uma casa. E você, com a sua cultura, e você tem a sua doutor, não é? Tem a sua cultura aí, não sei o que você é. Você depende daquele que não sabe nem ler, para construir o seu muro, para fazer a sua casa, não é? E às vezes, tem gente que tem cultura, e acha que é muito melhor do que o outro, que é um pedreiro, não é? Que é um carpinteiro. Jesus, ele veio como carpinteiro. Jesus era carpinteiro. José, né? Era carpinteiro. Jesus aprendeu a profissão do pai dele, né? Ah, Deus é o pai de Jesus. Mas o pai de Jesus, na terra, era José. Jesus não ficou o tempo todo com José, né? Porque Jesus, com 12 anos de idade, ele se ausentou. Ele se ausentou. Claro que, assim, a Bíblia não diz o que Jesus estava fazendo, mas, com certeza, Jesus também foi estudar. Não é? Mas, é, o que eu quero passar para você é que o valor está naquilo que você sabe fazer. Aquilo que você sabe fazer é que vai levar o dinheiro para dentro da sua casa. Ah, mas eu sou... Às vezes, tem gente que... Meu irmão, ele trabalhava numa fundição. Desde 14 anos de idade, ele trabalhou numa fundição. E ele trabalhava na fundição, ele era funcionário, desde 14 anos de idade. E ele deixou de ser funcionário, ele se casou, ele abriu a própria fundição dele. na casa dele mesmo. Mas, ali, ele começou a comprar os maquinários, começou a comprar tudo. Porque ele, desde pequeno, ele aprendeu a profissão, ele trabalhava na fundição. Então, ele sabia muito bem trabalhar na área que ele... E ele, meu irmão, quis tudo que meu irmão tinha. Ele, acho que não fez nem a oitava série. Mas, eu não lembro se ele fez a oitava série. Ele deve ter feito a oitava série. Mas, ele não foi para uma faculdade, nada disso. Mas, ele, graças a Deus, ele tinha a casa dele própria. Ele já foi para a glória. Ele tinha a casa dele própria. Ele tinha a moto dele. Ele não teve carro. Acho que ele chegou até a ter um carro. Porque ele gostava de moto. Mas, não fugindo do foco, a cultura não enche barriga de ninguém. Não é? Porque, é... Jesus dá o exemplo para nós de ser carpinteiro. Né? Ser carpinteiro. Então, Jesus, ele não era culto? Sim. Jesus era culto de muita sabedoria. Porque, eu já bati nessa tecla aqui, vou bater de novo. A sabedoria é totalmente diferente da inteligência. Minha coisinha está prontinha. A sabedoria é totalmente diferente da inteligência. Você pode ser super inteligente, mas não tem sabedoria nenhuma, porque você não sabe, não tem sabedoria para colher aquilo que você plantou. Não tem sabedoria. você tem, sim, a cultura, mas lhe falta a sabedoria de como usar a sua cultura. Não é? Então, e muitas das vezes, a pessoa tem cultura e olha para o outro que não tem e não dá nada pelo outro. Diz, ah, esse aí... mas só que você mora numa casa que foi construída talvez por um homem que tivesse só, igual meu pai, na quarta série, talvez um homem que não soubesse ler, igual um pedreiro, que já passaram vários pedreiros por aqui, pelas minhas, nossas casas, já passaram construído, pedreiro que não sabia, mas conhecia muito bem o dinheiro, sabia muito bem, qual era a nota de 100, de 200, que a gente não vê a cor, né? Então, eles sabiam distribuir uma nota da outra e sabia muito bem tirar a prova dos 9. Tem pessoas que já passaram por faculdade, já passaram por tantas coisas, mas se você prestar atenção, é um português totalmente errado, porque, ah, já foi há muito tempo que eu aprendi, outros não, outros cultivam falar o português clássico, o português é legal, outros já usam a palavra chula, já não sabem, sabem usar o português, começa o verbo no singular e termina no plural, e desse jeito, mas isso não quer dizer que a pessoa não é inteligente, não é? Eu não preciso falar bonito para ter um prato de comida na minha mesa, eu não preciso ter um, ah, ter uma, uma voz, uma expressão vocal muito legal para eu colocar comida na minha panela, basta que eu tenha uma profissão que eu saiba, olha, eu domino essa área, eu sou um carpinteiro, eu sei fazer móvel, eu sei fazer aquilo da área da carpintaria, eu sei fazer, né? Aí, o pedreiro, né? Eu só achei o materno, mas isso aqui serve para o carpinteiro e para o pedreiro também, porque o pedreiro, ele não só levanta uma casa, tem pedreiro que ele é completo, ele faz a alvenaria, faz a parte da alvenaria, faz a eletricidade, faz a parte hidráulica de uma casa, ele faz tudo, ele só precisa de um ajudante para virar a massa para ele, porque o resto ele sabe fazer. Então, um pedreiro, a diária de um pedreiro, talvez seja mais cara, se for colocar um pedreiro, ele trabalhando bastante, tendo trabalho para ele, ele ganha mais do que um doutor, porque tem doutor aí que está trabalhando e ganhando uma mexeria e está dormindo nos plantões, não está dando atenção para os doentes, sabe por quê? Porque o salário dele está tão em paz que ele não tem prazer de trabalhar. Ah, mas ele trabalha com vidas? trabalha com vidas, mas ele tem vidas dentro da casa dele para botar alimento na louca e às vezes ele não é valorizado. Desde quando eu era criança, que eu via que a classe dos professores não era valorizada, né? Os professores é que nos ensinam a começar o abecedário até a gente formar e formando as letras para a gente começar a falar. A gente vai passando por um, passando por outro, passando por outro, até a gente chegar um dia e pegar um canudo na mão e dizer, olha, me formei. E tem gente que estuda a vida inteira, não para de estudar, e estuda, 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 mas não consegue galgar nada na vida a não ser estudar. Estudar, porque eu preciso mostrar às pessoas que eu sei a sapiência, eu tenho sapiência, eu sei muita coisa. Então isso não enche barriga, não enche barriga. Uma pessoa que trabalha como pedreiro, ele não é desqualificado, para mim, ele é igual a uma pessoa que é um doutor, que tem um canudo que chegou lá no topo de uma faculdade, que fez mestrado, doutorado, que fez tudo, mas, de repente, não conseguiu uma porta, não conseguiu nada, por quê? Porque, talvez, a pessoa não teve sabedoria, não tem sabedoria para desenvolver aquilo que aprendeu. Agora, o pedreiro sempre tem uma obra para ele fazer, sempre tem um muro para ele levantar, sempre tem uma casa, um telhado, a minha casa, por exemplo, o homem que fez, que botou as telhas na minha casa, esse homem, ele é expert em colocar telhado, você tem que colocar o telhado, colocar a manta, tudo bonitinho, e ele era um cara expert nesse assunto, e ganhava muito bem, para você chamar um pedreiro para a sua casa, não é barato, talvez, você pague um médico uma consulta, você chega no, se você tem um, um, um planozinho só de consulta, você consegue uma consulta por 90, por 80, até mais barato, reais, agora, um pedreiro, ele não tem uma diária de 80, 90 reais, eu não sei quanto hoje é uma diária de um pedreiro, mas, eu acredito que deve estar numa faixa de uns 200, por aí, eu não sei, eu estou por fora de valor de pedreiro, mas, não é barato, e, eles não têm desqualificação, pelo contrário, eles são, quando chega, ele trabalha na sua casa, quando chega na sexta-feira, se você não fez uma empreitada com ele, uma empreitada, ele, ele te, ele diz pra você assim, ó, em dois meses, eu te entrego essa casa, você, aí ele diz, ó, é X, pra eu trabalhar dois meses, então, dois meses, ele está garantido na sua casa, que ele tem dinheiro pra receber, pra levar pra dentro da casa dele, e ele bota o corpo à luta, arregaça a manga, chama o ajudante dele, tem muitos que nem quer ajudante, não quer ajudante, porque não quer pagar o ajudante, não, eu faço tudo, eu faço tudo sozinho, né, mas, é, então, o pedreiro, é, ele ganha muito bem, um carpinteiro, é, que, vamos, pôr assim, né, eu tenho uma cozinha que já está até, mas a minha cozinha, na época, ela, tinha sido bem bolada, os armários todos embutidos, o fogão cook, encaixadinho, o fogão cook, não é o fogão encaixado, o forno, tudo bonitinho, quando inaugurou, era um espetáculo, a minha casa, não é essa parte aqui, não, mas a outra parte da minha casa, lá dentro da minha casa, ela é toda de tijolinho, ela é tijolinho, os tijolos, são todos encaixados, e eles, não levam cimento, eles não levam cimento, eles só levam cimento, nas vigas, onde tem as vigas, ali leva cimento, mas no contrário, eles não levam cimento, e quando minha casa foi feita, a minha casa foi toda invernizada, ela não era de passar tinta, nós é que, depois com o tempo, a gente quis, é mudar, e a gente acabou passando tinta, na casa, mas não fugindo do assunto, a gente também quer falar, se você hoje, na sua casa, está fazendo sua faculdade online, se você está fazendo tudo online, se você está estudando, se você está trabalhando online, você precisa do cara, que vai lá, e bota uma internet na sua casa, você é tão inteligente, você fez uma faculdade, talvez aquele carinha, que está botando a internet, na sua casa, ele mal tem o ensino médico, mas ele entende, como nunca, a sua inteligência, não consegue, colocar uma internet, na sua casa, você depende daquela pessoa, para colocar, a internet na sua casa, e você sabia, que as pessoas, as pessoas que trabalham, para botar a internet, na sua casa, elas trabalham, como nunca, esses homens, que você vê, esses que, que vendem não, mas os que estão, instalando na porta, eu digo, porque eu tenho, um filho do caçula meu, que ele, trabalhou com isso, nós tínhamos, né, de sociedade, uma firma, que colocava, internet, na casa das pessoas, sendo que, quem carregava, a escada nas costas, era o meu filho, mais novo, juntamente, com o meu esposo, eles iam, entrar mato adentro, de noite, às vezes, de madrugada, ah, deu problema, a internet, está ruim, era como médico, o telefone tocava, eles estavam dormindo, e saiam pela madrugada, para poder, não deixar, o cliente, sem internet, sabe por quê? Porque você, precisa da internet, para trabalhar, então, valorize, essa pessoa, que coloca, a internet, na sua casa, ah, mas eu pago, para ter, você paga, para ter a companhia, você não paga, aquele funcionário, que está lá dentro, que muitas das vezes, ele é mal pago, para poder, botar, isso na sua casa, ele ganha, uma micharia, para poder, botar isso, na sua casa, a companhia, as grandes companhias, que são donas, eu, no nosso caso, a gente tinha sociedade, nós não éramos donos, mas a gente, que colocava, internet, na casa das pessoas, é, é, a gente não tinha, a gente não era, uma, uma grandona da vida, que eu não estou aqui, para fazer propaganda, de nada, né, mas vocês, que tem aí, na sua casa, você sabe a internet, que você tem, então, aquele funcionário, que está lá, você, talvez, você não imagine, a luta, que aquele homem, ou que aquela mulher, que tem mulher, trabalhando nesse ramo, tem mulher, trabalhando no ramo, também, como pedreira, ela, é pedreira, ela constrói uma casa, ela faz, e faz tão bem, quanto um homem, então, é, é, cultura, não enche barriga, de ninguém, cultura, só enche barriga, se a gente, souber aproveitar, aquilo que a gente estudou, que se a gente, não souber aproveitar, e querer, só ter, cultura, 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 e pensar na cultura, e não ver, que dentro de uma casa, se paga água, se paga luz, se paga tudo, se tem que entrar comida, né, não é fácil, e a gente, tem que pagar, o ir e vir, os impostos, da vida, que são muitos, então, eu trouxe, esse fio aqui, para mostrar para você, o quanto é importante, a importância, de uma pessoa, que talvez, você não valorize, né, você diz, não, mas eu, eu falo muito bem, eu me expresso, é, maravilhosamente bem, meu português, é, meu currículo, é, é, fantástico, né, meu currículo, é fantástico, mas, só, que, muitas das vezes, o seu currículo, pode ser maravilhoso, você pode ter, é, é, muita cultura, mas não tem sapiência, nenhuma, não tem sabedoria, para usar, daquilo que você, investiu, porque tudo na vida, é um investimento, até mesmo, aquele pedreiro, que não sabe ler, ele investiu, para aprender, a ser um pedreiro, porque não é fácil, você levantar uma casa, construir uma casa, se você está debaixo de um tempo, foi alguém que construiu, talvez, essa pessoa, não tenha faculdade, não tenha ensino médio, talvez, ela não saiba ler, né, como o pedreiro, que já esteve aqui, já tivemos pedreiros, aqui, na nossa casa, que não sabia ler, nada, nada, o ajudante dele, sabia ler, e ele não sabia, mas ele sabia, para você, tem que usar o plumo, sabe o que é o plumo, né, aquilo que, a pessoa tem que estar no plumo, às vezes, numa pregação, você tem que estar no plumo, tem que estar certinho, não pode estar torto, nem para um lado, nem para o outro, isso se chama, matemática, o pedreiro, ele precisa usar, a matemática, aí você me diz, como pode, um homem que não sabe ler, ou um homem, que não é letrado, um homem que só tem, a quarta série, o carpinteiro também, ele tem que, ele tem que saber, matemática, muito bem, porque é tudo medido, é tudo, encaixado, certinho, não pode, sobrar, nem para lá, nem para cá, tem que ser certinho, tem que ter a raiz quadrada, tem que fazer tudo direitinho, para poder dar certo, eu ficava, muito admirada, de ver o meu pai, trabalhando, fazendo, construindo, não só, móveis, mas também, meu pai, ele foi, um homem que, só tinha, a quarta série, ele foi, encarregado, de sessão, na companhia de ônibus, Ciferão, ah, mas seu pai, só tinha a quarta série, e ele conseguiu, conseguiu, sabe por quê? Porque ele tinha, uma profissão, que muitas pessoas, é, não, não, não sabe fazer, as pessoas, não sabem fazer, as pessoas, sabem falar bonito, de falar bonito, não enche barriga, você pode falar bonito, você pode ter um, ser clássico, ser todo bonito, tona, todo, todo bonitão, mas se você, não souber, é, usufruir, daquilo que você estudou, se você, não tiver sabedoria, para botar em prática, aquilo que você estudou, você, não vai conseguir, chegar, a lugar, nenhum, então, o meu pai, era uma pessoa, que mesmo tendo, somente a quarta série, ele foi lá, fez, a prova, na época, era psicotécnico, e ele foi aprovado, na Ciperal, né, companhia de ônibus, no Rio de Janeiro, e ali, ele começou a trabalhar, foi, foi trabalhando, no final, ele já era, encarregado, de sessão, ele já estava, chefiando, uma sessão, dentro, de uma companhia, de ônibus, por quê? Porque, um homem de quarta série, é, ele não tem valor, porque ele não tem, na faculdade, será que, eu estou dizendo para você, que você estude, mas que você, usufrui, daquilo que você estudou, é, põe em prática, é, é, aquilo que você estudou, com sabedoria, porque, não adianta, a pessoa ter, inteligência, ter, um intelecto, maravilhoso, se não tiver, uma sabedoria, a sabedoria, é você pensar, que você, água para pagar, luz para pagar, comida para, colocar, é, na panela, na geladeira, é, 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 uma família, para você cuidar, isso se chama sabedoria, sabedoria, por quê? Eu não posso jogar fora, aquilo que eu tenho, de melhor, aquilo que eu aprendi, é, se eu não tiver sabedoria, eu vou jogar fora, mas, se eu tiver sabedoria, eu vou ter jogo de cintura, para eu poder, é, conquistar, tudo aquilo, porque, afinal de contas, quem estudou, quem é letrado, quem tem doutorado, quem tem mestrado, quem tem tudo, isso aí, eu não posso ter um título, dizer assim, olha aqui, meu diploma, olha aqui, na parede, meu diploma, e abrir a minha geladeira, não ter nada, e olhar, e não ter um pão para comer, e não ter as coisas, e ficar, numa situação difícil, encontro aquele pedreiro, que eu, acho que ele é inferior a mim, ou aquele carpinteiro, né, Jesus, é, foi carpinteiro, né, Jesus é o carpinteiro de Nazaré, Nazaré, enquanto Jesus, o carpinteiro, ele veio mostrar a humildade dele, sendo carpinteiro, né, ele é o médico dos médicos, a gente fala, Jesus, a Bíblia, ele é o médico dos médicos, ele é o rei dos reis, ele, ele é, por quê? Porque ele, chega, onde o médico não chega, né, o médico, chega uma hora, na vida da gente, que ele para, ele diz, pra mim não dá mais, aí, entra Jesus, com a, com o poder dele, porque ele é o médico dos médicos, ele entra com o poder, e ele cura, ele sara, as enfermidades, ele sara, as feridas, que está doendo, na alma, porque ele não é só um médico qualquer, ele é o Senhor, o Senhor que te conhece, muito mais do que você se conhece, você pensa que se conhece, você não se conhece, Jesus conhece você, conhece você, muito mais, do que você pensa, porque você, tem conflitos com você mesmo, e, se eu tenho conflito comigo mesmo, eu, eu preciso me conhecer, porque, dentro de mim, está cheio de conflitos, então, eu não me conheço, eu preciso, é, saber quem eu sou, quem sou eu, porque, porque tanto conflito, dentro de mim, mas Jesus não, ele sabe, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, então, é, inteligência, não põe comida, na mesa, de ninguém, se não tiver, sabedoria, não põe comida, na mesa do pedreiro, não põe comida, na mesa do carpinteiro, não põe comida, na mesa, daquele que tem, faculdade, que tem mestrado, doutorado, que pode ter, o que for, não põe, se não tiver, sabedoria, não adianta, ser pedreiro, carpinteiro, nem doutor, porque, sem sabedoria, ninguém, consegue levar, adiante, aquilo que aprendeu, por quê? Porque, na vida, a gente precisa, na vida, da gente, até mesmo, para a gente, poder levar, a nossa profissão, primeiro, a gente tem, que pedir a Deus, saúde, que Ele nos dê, saúde, mas, para a gente, levar a nossa, profissão adiante, a gente tem, que, é, 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 um caminho estreito, não é fácil, porque, tem muita gente, com a mesma profissão, que você, disputando o mesmo, cargo, que você, e você, é, qualificar, qualificado, mas, aquela pessoa, também, é, qualificada, porque, ela estudou, para isso, igual, igualmente, a você, então, vai vencer o melhor, agora, que vença o melhor, mas, que esse melhor, tenha sabedoria, para não deixar, escapulir da mão, aquilo que ganhou, porque, se eu, deixar escapulir da minha mão, aquilo que eu ganhei, eu perdi, porque, é a mesma coisa, de eu, de eu, ter ido lá, feito lá, a entrevista, passei, agora, estou qualificado, para trabalhar, mas, um, um, alguma coisa, no caminho, atrapalhou a minha vida, e eu dei para trás, e agora, eu estou, é, é, me sentindo, é, sem poder, é, a minha situação, financeira, como eu fico na minha casa, como eu vou alimentar, minha família, assim mesmo, perder, o, o, o carpinteiro, o pedreiro, se, ele tem que, ele, ele, ele não é só o pedreiro, sozinho, numa obra, numa obra, tem várias pessoas, numa oficina, onde constroem ônibus, é, são várias pessoas, cada um faz a sua parte, um faz a carroceria, outro faz a porta, outro, vão fazendo, até chegar, lá no final, e o ônibus está pronto, para isso, você tem que conviver, com pessoas, apesar, de que hoje, as máquinas, já estão fazendo, muitas coisas, mas ainda, o ser humano, ainda precisa, estar lá, trabalhando, então, aquele, se você tem internet, você depende, dessa pessoa, que sobe nos postos, ah, mas, a, a, a companhia tal, paga uma, eu pago uma nota, você paga para eles, mas, aquela pessoa, que sobe nos postos, para, que, que é um funcionário, que, que, que enfrenta sol, chuva, porque, ah, agora, deu problema de fibra, tá, com problema na fibra, vai lá, o técnico, que entende, para poder consertar, vai lá, tem um, tem uma maquininha, que ele bota, para ver o que, que está acontecendo, e, às vezes, tem problemas, de eletricidade, ele, arrisca a vida dele, mexendo, muitas das vezes, na eletricidade, que não é o trabalho dele, mas, às vezes, ele precisa mexer, porque caiu um raio, deu um problema, ele precisa mexer, na eletricidade, se a gente for falar, de eletricista, do, da pessoa, que, é, o bombeiro hidráulico, né, aquele que, cuida da, da sua, você tem uma descarga, na sua casa, você tem, é, cano que passa, você lava a sua mão, como é que é, que você abre a bica, foi, quem que fez aquilo ali, foi você, com a sua, é, inteligência, que você aprendeu na faculdade, ou foi aquele outro, que aprendeu na profissão dele, e ele foi lá, o bombeiro hidráulico, e foi lá, colocar, fazer, toda a hidráulica, da sua casa, e para botar uma energia elétrica, é, para botar, para estar essa luz acesa, e essa música tocando, tem que ter alguém, que passou os fios, todo por dentro da casa, por dentro de uma caixinha, que veio para, por debaixo da terra, às vezes, né, para poder chegar, até a minha casa, e se tomou um banhozinho, quente de chuveiro, quem será, é o doutor, que fez isso, ou é aquele homem, que às vezes não sabe ler, nem escrever, que foi na sua casa, e fez isso, pense nisso, né, pense nisso, porque, nessa vida, somos todos iguais, ninguém, é melhor do que ninguém, a sua profissão, é, eu preciso da sua profissão, você precisa da minha, e um precisa do outro, porque, é, ninguém é sozinho, nessa terra, nós precisamos, aqui ó, eu tenho cinco dedos, na minha irmã, se faltar um, vai me fazer falta, mas tem gente, que fica sem um, não tem problema, mas, eu só estou dando um exemplo, um precisa do outro, ó, um precisa do outro, nós precisamos um do outro, não tem ninguém melhor, e Jesus, ele veio para dar o exemplo, de carpinteiro, ele veio, Jesus poderia vir como doutor, né, mas, ele veio como carpinteiro, para mostrar para você, a humildade, vamos ser mais humilde, nessa vida, vamos deixar de lado, as arrogâncias, e vamos botar a mão, na massa, e vamos, é, botar a comida, na nossa mesa, em nome de Jesus, amém, se você gostou desse vídeo, compartilha, e se inscreva no canal, nós vamos deixar agora, o nome, de todos os membros do canal, fiquem na paz, e se inscreva no canal, 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 Legenda Adriana Zanotto